Vamos falar do Mundo Acessível. Mundo Acessível. Oferecimento. Adapta Fácil. Soluções em acessibilidade. Será que os espaços destinados aos estudantes do ensino superior estão totalmente adaptados a quem precisa? A pessoas com necessidades especiais? Isso é um assunto que tem trazido muita preocupação para os estudantes, para os pais dos estudantes, para os matriculados nas faculdades e universidades. E para falar sobre isso, nós vamos trazer aqui, estamos no estúdio com a doutora Nícia Formiga. Ela é arquiteta, professora da UFIP e vai falar com a gente sobre o assunto. Doutora Nícia, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Muito obrigada. Bom, os espaços todos têm que ser adaptados hoje, né? Para garantir que as pessoas possam ter acesso, acessibilidade, de fato. As universidades e faculdades têm pensado nisso também? Começaram a pensar, né, Joelson? Isso, assim, até por força da lei. Nós somos obrigados a pensar dessa forma, né? A lei já há um bocado de tempo que já está tendo que ser feito a acessibilidade. Porém, infelizmente, o que a gente vê é que, às vezes, vai anificar numa acessibilidade que a gente chama básica. É pensar em rampas, banheiros acessíveis e colocar estacionamentos. E acho que isso já está pronto e não está, né? Temos muita coisa ainda a fazer, como pisos táteis, placas em braile. E toda uma gama, né, de opções que a gente precisa pensar no espaço para inclusão. Não é só adaptar, deixar ele acessível, mas torná-lo realmente confortável para aquela pessoa com necessidades especiais ou com uma certa deficiência que precisa daquele local. E muitas pessoas que estão nos assistindo podem não ter ainda a ideia do que nós estamos exatamente falando para garantir essa inclusão. Nós temos algumas fotos que vão ajudar você, em casa, a entender algumas das adaptações que são necessárias. Primeiro, nós estamos vendo aí uma imagem de estacionamento, né? Estacionamento com placa, com piso pintado, com uma sinalização, né? Tanto ali como idoso, cadeira de rodas, enfim. O que há nesse espaço, por exemplo, que a gente está vendo que é obrigatório? E qual é o propósito de cada uma dessas sinalizações, doutora? Bem, esse espaço, se ele está bem sinalizado, né? Ele tem todas as obrigações que realmente tem que ter. Isso é o que a lei preconiza? Isso é o que a lei preconiza. Tanto a sinalização horizontal, que é o que está pintado no chão, como a orientação vertical, que é a placa, que precisa para as pessoas de longe saber onde estão essa sinalização, onde está colocado o estacionamento. Uma coisa que é importantíssima, que é a faixa de transferência, que é essa faixa amarela. Pronto, essa faixa que está no canto direito do vídeo lá, né? Isso, exatamente. Essa faixa é obrigatória ter para as pessoas com deficiência. Não do idoso, mas para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela é uma área que a gente chama de transição. É onde vai parar o carro, vai abrir a porta, a pessoa vai tirar a cadeira de rodas de dentro do carro para colocar no chão, então ela precisa desse espaço. Ali não pode parar carro, ali não pode ter uma moto. Não. E é o que mais a gente vê, infelizmente, quando a gente vai sair pela cidade. A gente vê muitas pessoas estacionando nessa faixa, achando que essa faixa não tem problema. É o local por onde a cadeira de rodas vai sair do veículo. Vai sair e vai passar para chegar à calçada, ao passeio público. Então, ela é fundamental, ela é importantíssima e ela é obrigatória ter para o estacionamento das pessoas com deficiência. Falando do ambiente universidade e faculdade, ela precisa necessariamente ser dedicada a alunos? Sim, não só aos alunos, mas a toda a comunidade, né? Porque a universidade, ela é aberta. Então, você tem espaços e tem momentos que você também acolhe a comunidade. Então, você tem que pensar no todo, na universalização de todas as pessoas. Então, não é uma coisa exclusiva de alunos ou professores? Não, não é para ser exclusiva. Não pode ser pensada só para os alunos, é para pensar para todas as pessoas. Existe um limite de vagas para idosos? Sim, são 5% das vagas. Então, se tiver 10 vagas, duas tem que estar necessariamente destinadas? Tem que estar necessariamente destinadas. E para as pessoas com deficiência, 2%. 2%, tá. E tem também para gestantes aqui no Piauí. Gestantes. É, porque no Piauí nós temos a lei que dá direito a 5% de vagas para gestantes. Então, a lei própria do Estado do Piauí? Própria do Estado, não é nacional. Essa é própria do Estado do Piauí. Então, as faculdades e universidades também têm que pensar nisso. Também têm que pensar nisso. Nós temos outras imagens para a gente entender um pouquinho também da necessidade. Pronto, nós estamos vendo isso. Muita gente já conhece esse piso por aí, mas não sabe exatamente para que serve. Qual o objetivo desse piso? O piso tátil, o objetivo dele é você saber direcionar a pessoa com deficiência visual para os determinados locais específicos da edificação. Uma coisa importantíssima que precisa não é só colocar o piso tátil. Ele precisa ter um mapa tátil, porque só colocar sem ele saber para onde ele vai se dirigir, às vezes você tem vários caminhos. Como é um mapa tátil? O mapa tátil é um mapa no início desse caminho que ele vai começar a seguir. Uma mesa, né? Tipo uma mesa instalada para que ele saiba quais são as salas que estão localizadas no caminho desse piso tátil. Porque senão ele chega, mas ele não sabe, por exemplo, ele quer ir para uma recepção, ou quer ir para uma secretaria, para uma sala de aula específica. Então, ele precisa do mapa antes do piso, para que ele saiba para onde ele deve ir. Tudo em braile? É tátil, né? Ele é em alto relevo e também o braile para explicar o local para que você se encaminhe. Agora, voltando aí para a imagem do piso, ela tem um relevo também, né? Exato. Por que ele tem que ter esse relevo? É para sentir, né? Para a percepção da pessoa com deficiência. Agora, tem uma outra coisa importante, Joel, nos pisos tátiles, é que às vezes a gente vê ele da mesma cor, da mesma tonalidade do piso adjacente. Não pode ser assim, do entorno. Nós temos, inclusive, outra imagem que eu queria chamar a atenção. Tá, tem essa e tem uma outra, a próxima. Vamos ver, porque eu queria chamar a atenção por um negócio. Muita gente acha que o piso tátil é para pessoas que não enxergam, mas esses pisos têm cores que precisam se destacar. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa imagem. Por quê? Ela precisa ser cromodiferenciado, porque ele não é só para pessoas que têm deficiência total, o cego. Ele é para deficiência também de baixa visão. Então, ele vai servir para as pessoas com baixa visão para que ela também saiba se direcionar. Então, ele tem uma função não só para o piso, para pessoas com deficiência total. Ah, quem enxerga 20%, 10% consegue... Exato. A pessoa idosa, quando você também já baixa um pouquinho a sua percepção, ele também pode se direcionar pelo piso tátil. Então, ele tem que ter essa cromodiferenciação. Isso é importantíssimo. E tem alguns locais que a gente não vê. Vê da mesma forma, da mesma cor, da mesma tonalidade. E isso está completamente errado. Está fora de norma. Agora, cada cor indica alguma coisa? Não, não. A importância é que a cor do piso tátil seja cromodiferencial da cor do que está no entorno dele. Muito bem. Eu quero agradecer a senhora pela participação aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo, por nos ajudar a entender melhor a importância dessas adaptações. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada.